Nesse Guitarra com Cerveja eu converso com você a respeito de como você pode organizar o seu solo de blues dentro da sua música, dentro do seu improviso, ou mais ou menos isso. A gente se fala! Então, eu lembro aos senhores, como sempre, que aqui quem fala é um amigo, isso aqui é papo de boteco, eu não estou aqui falando como professor de guitarra, então se você quiser seguir o que eu vou te falar, não deixe de consultar o seu proctologista e depois vai fazendo aí por sua conta e risco. Se você já assina o canal, eu sempre te lembro que vale a pena assistir os vídeos mais antigos, faz isso! Dá uma sacadinha e clica lá no link do canal, vê os vídeos que já foram publicados, tem bastante coisa, nada é de atualidade e é muito importante pra mim que a nossa conversa fique sincronizada, isso aqui não é um vlog, são vídeos que estão dentro de um mesmo contexto, sempre e atemporais. Vamos embora então, eu resolvi falar disso porque é um problema que eu venho tendo atualmente, na verdade. Você sabe que muito do que eu falo aqui não é compartilhando com vocês grandes conhecimentos, mas compartilhando as minhas dificuldades também e as maneiras com as quais, as maneiras que eu venho conseguindo utilizar pra superar essas dificuldades. Aí, atualmente, eu tô alterando a maneira como eu toco guitarra, eu sempre toquei usando o dedo e de uns meses pra cá eu resolvi mudar pra palheta, o que tá me gerando praticamente um recomeço, né? Você muda completamente a técnica, aquela coisa toda. E também, essa coisa de partir, eu sempre fui um guitarrista de banda, vamos dizer assim, sempre é ótimo, né? Porque eu não toco há muito tempo, mas eu era um guitarrista que me forjei pra participar de uma banda grande, que tinha metaleira, que tinha um suporte, né? De base, e agora eu tô assumindo uma banda em formato trio. Isso muda tudo completamente. Então, uma das grandes dificuldades que começam a surgir, a partir do momento que você muda essas duas características, você começa a repensar tudo que você tá fazendo. Tudo é um grande recomeço. Nada é tão automático como já tava antes dessas mudanças, entendeu? E eu caí de novo naquelas dificuldades que a gente tem de como é que vai organizar um solo, né? Porque se você procurar aí pela internet, pelo YouTube mesmo, tem muita técnica, tem muita gente falando coisas automatizadas, e isso não é legal. Blues tem uma característica que é difícil explicar muitas vezes pra quem chega de fora, pra quem chega do universo do jazz, falo desse jazz novo, esse jazz fusion, né? Ou pra quem chega do universo do rock'n'roll, pra quem tá estudando aquela guitarra técnica, shredder. É difícil explicar algumas coisas do blues, porque são coisas que não estão nesse universo da simples técnica ou da teoria. São coisas que estão... e também não é aquela coisa idiota, é o sentimento. Não, são coisas que vêm de outra... de outro background. O blues não é um som feito pra você arregaçar na guitarra, não é um som feito pra você demonstrar o quanto fodão você é. Ou até é, mas não da maneira como um guitarrista shredder faz. Ou não da maneira que um betaleiro faz. Ou não da maneira que o cara que curte de purple faz. A coisa é muito mais ligada à comunicação com o público, é muito mais ligada à maneira como o público entende o que você tá dizendo. Muitas vezes com poucas notas, muitas vezes com soluções que partem mais pela criatividade, pela vocalização, do que propriamente pela coisa de você botar pra foder na guitarra. E organizar um solo dessa maneira é foda, porque você começa a estudar, você começa a pegar lyrics, você começa a pegar ideias, você começa a ter ideias. Quanto mais você evolui, mais você obrigatoriamente desautomatiza. Porque você começa a ter que pensar de novo nas coisas. E aí como é que vai organizar? Se fosse o solo de rock'n'roll, você escrevia o solo, fazia uma partitura, ensaia aquele solo pra se foder, e você vai fazer aquele solo bem pra caralho. Se você for bom pra cacete, quando você der aquela erradinha, você vai saber dar a volta por cima e se manter ali. Quando a gente fala de blues, não. O teu solo depende do momento. Você vai ter que naquele momento que você tá com aquela galera, naquele dia, aquele dia é um dia único. Você não vai repetir esse solo várias vezes, você não vai tirar o solo do Steve Ray Von R. igualzinho. Se você fizer isso, você é um cagão, porque você não tá tocando blues. Você não vai tirar o solo do Eric Clapton igualzinho, porque você não é um cagão. Então vai acontecer o que? Você tem que ter solução pra, naquele momento, conseguir organizar seu solo, e conseguir fazer com que essa organização, que essa ideia que você tem, se transmita pra sua mão, pras suas ideias, pras suas escalas, pros seus leaks, aquela porra toda. Ah, existem várias técnicas, né? Existem vários clichês de solo. O pessoal fala, ah, você começa aqui na casa tal, você depois, a segunda parte pro solo, você vai pra casa tal, depois você tem um ápice, depois você encerra o solo. Beleza. Mas nem sempre é assim. Você tem solos, dependendo da música, o teu solo não vai ser um momento de regaço musical, é isso que eu tento dizer. Dependendo da música que você tá tocando, o seu solo vai ser um momento de complemento da música. Ela vai ser uma continuidade de reflexão da música. Então, às vezes, são poucas notas que vão resolver aquele assunto. Não vai ser um momento que vai ter um ápice, por exemplo. Vai ser um momento que você tá simplesmente pondo uma melodia. Aí, eu arrumei uma muleta pra mim, que eu acho que é o que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho interessante, funciona, tá no meio caminho da coisa de você ensaiar um solo, ou você ter uma técnica, ou você organizar em blocos, como muita gente faz. Ele pega um pouco disso tudo, mas traz pra você, força você a buscar a sua liberdade pra isso. Como muitas vezes o que falta é você saber o que fazer, em que ordem, como é que você vai dar, como é que você vai dar uma dinâmica pra esse solo. Então, duas coisas que eu tô usando. A primeira coisa que eu sempre falei pra quem toca comigo, eu sempre cobrei dos guitarristas que tocavam comigo, que é separar da coisa do rock'n'roll, né? Então, o solo, ele tem sempre que ter um tema, e esse tema tá sempre ligado ao tema vocal. Então, uma maneira bacana de você começar o solo, pra início de conversa, pra abrir a coisa, pra dar o estamento do solo, como o pessoal fala em inglês, é você, na verdade, seguir a mesma linha vocal e brincar um pouco, florear um pouquinho a linha do que tá sendo cantado. Começa com isso. E aí expande essas ideias de outra maneira. Essa parte de expandir as ideias é o que geralmente gera aquela desorganização de quem não tá com a cabeça ali focada, não tá seguro no que tá fazendo. Que é o que acontece comigo hoje, né? Eu tô de volta às inseguranças todas do começo, porque eu estou usando técnicas, estou em situações novas. Então, uma maneira interessante que eu vi foi a seguinte, tira solo, né? Eu escolho, por exemplo, um solo do Peter Green, escolho, por exemplo, um solo lá do Steel Revolve, um solo do Eric Clapton, só que eu não tiro, assim, eu tiro esse solo como referência. Provavelmente eu posso usar, dependendo do show, eu posso usar o mesmo solo em todas as músicas. Ah, e como é que faz isso, então? Bom, você pega esse solo e você vai perceber os leaks deles, as partes deles, você vai ter uma divisão interessante dele ali, que funciona pra você, você sabe que aquele solo vai funcionar. Agora, você, em vez de fazer simplesmente uma repetição daquilo que você tirou, você vai adaptar cada pedacinho desse à música que você tá tocando. Você vai usar a sua capacidade de interpretação, a sua capacidade de recriação, de desconstrução, agora você vai usar isso módulo por módulo. Todo solo vai ser, né, de alguma maneira dividido em partes, então, cada uma daquelas partes você vai fazer não exatamente o que você tá tirando, mas você vai começar a expandir o solo que aquele caba fez. Então, você pega aquela linha e você usa outras notas nela, você usa uma outra divisão, você usa... Mas você tem uma referência pra quando você se perder, você fala, o que é que eu vou fazer agora? Você vai dentro daquela referência, faz alguma coisa parecida, mas não segue exatamente o solo. Deu pra entender isso bem? Ou seja, é um caminho que eu achei interessante pra quê? Você não tá tirando o solo do cara, você não tá automatizando, você tá, na verdade, mantendo a sua liberdade, mas mantendo um guia pra você, mantendo um mapinha pra que você não se perca. E, provavelmente, esse mapinha, ele é só... Você tá estudando, na verdade, uma estrutura de comunicação, uma estrutura de como você fazer as pessoas terem atenção naquele solo, fazer aquele solo valorizar uma música, e, com o tempo, isso vai se tornar seu, você vai ter as suas próprias divisões, você vai ter... Isso é natural, quer dizer, eu já tinha isso muito mais forte, a coisa de eu não tocar seguindo escala, de eu não tocar com a teoria musical, isso me abre uma liberdade muito grande, e, à medida que eu começo a buscar outras referências, outras técnicas importantes, eu vou perdendo essa liberdade muito grande, até porque eu tô preocupado, eu tô pensando, né, eu tô preocupado em não errar. Então, isso ajuda bastante. Talvez te ajude também, é uma maneira. Claro, existem... O que eu tô dizendo é a variação de muito do que já se diz, eu não tô, talvez, trazendo aqui o mapa da mina pra você, mas eu achei interessante compartilhar isso, porque tem me ajudado bastante. Tira três, quatro solos de uns caras legais, tira igualzinho, e, a partir daí, você separa o que são as notas e mantém a estrutura, e você vai ter aí vários solos interessantes, um pra slow, um pra shuffle, um pra um bug, e assim vai, e você vai alterando isso e melhorando, e daqui a pouco você não precisa mais dessa amuleta, que é o que eu já começo a sentir também devagarzinho. Ok? Espero que eu tenha sido útil nessa dica rápida, tá bom? Se você tiver alguma coisa a compartilhar sobre isso, os comentários estão aí. A ideia é essa, que a gente converse pelos comentários, sempre que a gente tenha, que a gente compartilhe ideias aqui. Ok? Guitarra com cerveja fica por aqui, até a próxima semana. Ah, não deixa de ver os vídeos antigos que aparecem aí pra você. Sempre coisas legais, hein?